As horas da criançada tá na hora da gente brincar Brincar no pique esporte, pique fora Senta que lá vem a história Vamos falar como era o dia das crianças antigamente Galera, eu sou o Black, você está no arquivo Anos 90 Vai deixando aquele like e se inscreve no canal Eu não quero Quando eu era moço Faz tempo Eu saia com 3 datas especiais no ano Que era Natal Aniversário E o dia das crianças Claro, sempre sonhando com aquele presente Tinha crianças que davam azar De fazer aniversário e cair justamente no dia das crianças Então só ganhavam um presente E toda criança sonhava com um brinquedo maravilhoso Aquele que passava no comercial da TV Mas que na maioria das vezes era só pra crianças ricas Aranha, o Churato, o Homem de Ferro Tem o Quarteto Fantástico, o Street Fighter, o X-Men e o Mortal Kombat Quanto mais estica, mais engraçado fica Cobo Bodo 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 a Coutinho e o Koss Si Está no ar o delicioso Piro Cóptero O pirulito de boa Fabriquinha de jóias mágicas Cristais mágicos, água e... Pronto, é joia. Pipocas. É um estouro. Em alguns minutos, pipocas deliciosas. Hum, pra turma toda. Quem deixar eles caírem menos vezes. Mas pra mim é fácil, porque eu tenho poder. Morcegos equilibristas. Gostou das surpresas do Kinder Ojo? São 150, todas diferentes, todos pintados a mão. O Kinder Ojo realiza três desejos de uma só vez. E você vai ser feliz para brincar? Agarre-os antes que eles desapareçam. Fantasmini, só no Kinder Ojo. Com vocês, Power Rangers. Este é Megazord. Quando os demônios alienígenas ameazam a Terra, os Power Rangers em Fantástica Transformação criam Megazord. Megazord é parte do Ultrazord. A última máquina de combate. Power Rangers, um brinquedo que não é brincadeira. Bandai apresenta... Os Cavaleiros do Zodíaco. Gêmeos são os guardiões do universo. Aquário tem coragem para vencer. Capricórnio, são os seus heróis. Leão, os Cavaleiros do Zodíaco vêm com armaduras de metal. Exclusividade... Eu, como era pobre, ficava muitas vezes só sonhando. E acabava me contentando com qualquer brinquedo. De promoção de loja mesmo. De R$ 1,99 a R$ 5,00 estava bom demais. Eu sou trabalhador, sou Jé Povinho. Agora diz aí nos comentários se você esperou aquele brinquedo pica ou ficou furo quando roupa e quando você é criança já tem aquele jeito meio snob e quer mostrar para os seus amigos o que ganhou e vai fazer aquela invejinha não vai não sei se você sabe o dia 12 é comemorado o dia de nossa senhora de aparecida que é a padroeira do brasil para os católicos e é feriado você fica ansioso até pelas comidas depois quer ir para a rua brincar com seus presentes novos até que um amigo seu estraga seu brinquedo e você vem chorando para sua mãe nas primeiras horas você nem queria brincar para não sujar nem tirar do pacote você não queria você queria brincar com ele com plástico em cima dois mil anos depois mais uma hora depois não tinha jeito o carrinho vinha sem rodinha o tratorzinho já estava cheio de terra ou cheio de pedra as bonecas já estavam todas maquiadas e os pratinhos cheio de bolo de lã era uma bagunça e uma diversão coisa de criança mesmo ou será que não no meio da tarde as crianças já estava meio abusada do brinquedo então entregava para a mãe e para o pai e falava guarda ai mãe que eu vou brincar ali não brincar ali como se já não estivesse brincando ó as brincadeiras da minha época era pique alto pique pega bets golzinho e queimada e várias outras porra tudo isso e aí e aí e aí e aí e aí brincavamos com tudo que tinha pela frente e também brincar com as meninas naquela época não tinha isso de não podia brincar com meninas e aí dava um bolado na cabeça criança era criança e ponto não tinha esse negócio nem de sexo nem de corpo não tinha essa coisa de Nutella a gente brincava mesmo só não podia levar umas bifas das meninas senão a gente virava a zoação na rua viu e aí apanhou dela aí vou contar vou contar quem tinha também as brincadeiras de polícia e ladrão que quase todo mundo brincava quando era criança é claro porque agora não pode só se quiser ser polícia eu sou ladrão rapaz eu não gosto de trabalhar não sou ladrão então velho Oh o 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 Tinha aquele menino que ganhava aquela arma do Rambo, aquela pistolinha, aquele 38zinho, uma arminha de espuleta, que era massa pra caramba, e que quem tinha essa sempre era o polícia. E os policiais daquela época tinham as melhores armas. Se bem que agora, eu acho que as coisas mudaram. É os bandidos que têm as melhores armas. A polícia só tem três coisas. Ah, mas deixa pra lá. Então você só ia pra casa lanchar. E quando entrava dentro de casa, tinha aquela mãe com a chinela baiana na mão e já gritava Não entra dentro de casa com esse pé cheio de lama não, senão eu te dou uma chinelada. Ora moleque, não tô aqui pra ser sua escrava não. E a gente ficava lá do lado de fora. Fazia o lanche e voltávamos a brincar. Já no começo da noite, as mães davam uns berros. Já pode vir pra dentro banhar. A sua fazer isso? Deixa aí no comentário. Parece verídico, hein? Estávamos cansado, suado, com fome, mal parávamos em pé. E ainda dizíamos aquela famosa frase. Ah mãe, deixa só mais um pouquinho. Não! Íhamos pra casa, tomar um banho e dormir. Já pensando quanto tempo faltava pro Natal pra gente ganhar presentes e ter um feriadão daqui. É, hein, velho? Só que hoje, a criançada espera o dia das crianças decidir pra aqui. Papai e mamães, eu queria falar algo muito sério com vocês. Você que viveu essa época, fica agora toda nostálgico de como foi tão bom ser criança, de como era gostosa as coisas antigas e como seria bom voltar no tempo. Então, cara, dá mais atenção pro seu filho, que deve ficar enfiado em um celular, tablet, enfiado num videogame. Ou para um sobrinho, um neto. Pensa que logo eles vão ser adulto como você. Volta a ser criança junto com ele e lembre-se, quando você era criança você dizia, quando eu crescer, não vou ser um adulto chato. Que você seria um adulto que ia se divertir. Às vezes passam tantos problemas e dificuldades que nem reparamos que nossas crianças estão com algum problema. Sem querer, acabamos nos distanciando e brigamos à toa com nossas crianças. Volta a ser criança e brinca com seu filho. Galera, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe um like, se inscreve no canal, compartilhe com amigos. E me diga aí no comentário, se você gostava do dia das crianças, como você se divertia. Beleza? Vou ficando por aqui. Meus beijos no próximo vídeo e... Tchau!